Lote 66, Chevrolet Cobal, 1.8 LTZ 1415 em Leilão, e ainda mais, é o Lote 66 Cobal, 1.8 LTZ 1415 em Leilão, 18 mil reais eu tenho online mesa, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18 eu tenho, e pode cair o incremento para 200, o incremento agora é de 200 e 200 reais, 18 mil reais eu tenho do Guarujá, e estou pegando o condicional do Luma, 18 mil reais a oferta online, 18, 18 mil online eu estou pegando o condicional, Dona e Duas, diga mais, e 200, 18 e 2 também online, 18 e 2 online eu estou pegando o condicional, no Luma, 18 mil e 200 oferta online, 18 e 4 online, lambaria em Minas Gerais, ainda condicional, no Luma, 18 e 4 cento online, 18 e 4 online é condicional, Dona e Duas, e 18 mil e 400 reais a oferta online, se não mais, 18 e 4 cento online, é condicional 18 e 4 cento. Lote 97, Ford Fiesta Sedan 1.6, 15 e 15, ele não, câmbio automático danificado, as ofertas online brigando 21 mil, ô logo, ô logo, hein, acho que é a alavanca só que está quebradinha ali em cima, viu? Acho que é a pecinha que vai atrás do volante ali, que tem que ter o dom. É piloteiro, 22 mil reais eu tenho oferta online, 22 e 500, 22 e 500 eu tenho online brigando 22 e 500, é o lote 97, Fiesta Sedan 1.6, 15 e 15, ele não, 23 mil reais eu tenho online, 23 online eu tenho 23 e quem dá mais? 23 online eu estou pegando o condicional do Luma, 23 mil reais a oferta online, 23 online é condicional, Dona e Duas, não mais, 97 é o lote e 23 mil a oferta online. Sem ninguém mais, 23 e 500 agora São Berlondres, São Bernardo do Campo, condicional do Luma, 23 e 500 eu tenho 24 e 500 é Santo André, 24 mil e 500 online é condicional do Luma, 24 mil e 500 eu tenho online condicional, Dona e Duas, 24 mil e 500 reais, 25 mil, Ribeirão Pires, condicional do Luma, 25 mil online eu tenho 25, 25 é condicional, Dona e Duas e 25 mil a oferta online. Se não mais, 25 mil online, tempo, diga mais, é condicional online, 25 mil, lote número 100, Captiva Expo, FWD 2.099 em leilão, 15 mil eu tenho platéia, oferta briga do 15, 15 e 15 mil eu tenho de vinho, 15 mil reais é platéia, oferta briga de 500, 15 mil e 500 eu tenho platéia, e quem dá mais? 16 voltou, 16 mil reais eu tenho 16 mil, 16 mil reais eu tenho na Captiva, é o lote número 100, Captiva Expo, 2.099 em leilão, quem dá mais? 16 mil reais eu tenho, 16 eu tô pegando condicional, no Luma, 16 mil reais eu tenho platéia, 16 eu tô pegando condicional, Dona e Duas, ninguém mais? 16 mil reais, e 16 mil reais, comigo tô até oferta, blindado hein? Se não mais, tempo na internet, e 500 online, 16 e 500 online eu tenho de São Caetano, ainda condicional, uma, 16 e 500 oferta online, e se não mais é condicional, Dona e Duas, não mais, e 16 mil e 500 reais, a oferta online, se não mais, 16 e 500 online, é condicional 16 e 500. Lote 140, Ford KS 1.019, sistema de injeção Tacovaria, 700 reais, referente a logística, por conta de quem comprar, 20 mil, oferta online, quem dá mais? 20 mil reais eu tenho, e 500 eu tenho, 21, 21 e 500 voltou, 21 e 500 eu tenho, oferta 22 e 500, 22 e 500 eu tenho, 23 mil e 500, oferta auditária, 23 e 400, online, e 500 eu tenho, 24 e 500 eu tenho, 24 e 25 mil, oferta online, 25 eu tenho, oferta online, por enquanto, não mais, 25 eu tenho, oferta, oferta online, é o lote 140, Ford KS 1.0, RET, 19 e 19 em leilão, amor, oferta 25 mil reais eu tenho, oferta online, alô mesa. 25 mil reais é condicional, uma, 25 mil reais eu tenho, oferta online, e se não mais, é condicional, dole duas e 25 mil reais a oferta, online é condicional. lote 150, Civic LXS Flex 299 em leilão, tá aí, 600 reais, referente a logística, por conta de quem comprar, 17 e 500, 8 mil, 18 eu tenho, e 500 eu tenho, 18 mil e 500 eu tenho, 19 e 500 eu tenho, 20 mil, 20 mil reais eu tenho, oferta auditório, por enquanto, não mais, 20 mil reais eu tenho, oferta auditório, e se não mais, é condicional, uma, 20 mil e 500, 21, 21 e 500, online, 21 e 500 eu tenho, oferta online, 21 e 500 eu tenho, oferta online, por enquanto, 22 eu tenho, oferta online, 22 mil reais eu tenho, oferta online, e se não mais, é condicional, uma, 22 mil reais eu tenho, oferta online, e se não mais, é condicional, 22 mil e 500 eu tenho, oferta online, não mais, 22 mil e 500 eu tenho, oferta online, por enquanto, 22 e 500 eu tenho, e se não mais, eu vou vender, uma, 23 eu tenho, oferta online, 23 eu tenho, oferta online, e se não mais, eu vou vender, uma, 23 eu tenho, oferta online, e se não mais, eu vou vender, dou-lhe duas, e 23 mil reais, oferta, online, se não mais, venda, lote número 212, Peugeot 2008, Oluri 1717 em leilão, oferta online, que ainda mais, 25, 25 eu tenho, oferta online, por enquanto, não mais, 25 mil reais eu tenho, e 500, 25 e 500 online, 25 mil e 500 eu tenho, oferta online, não mais, 25 e 500, 26 mil, 26 eu tenho, oferta online, 26 eu tenho, oferta online, 26 eu tenho, Eu tenho 212 eu lote, Peugeot 2008 Alure 17, 17, 26 eu tenho, a oferta é online, 26 mil reais eu tenho, autorizada a venda eu vou vender uma, 26 eu tenho a oferta, a oferta é online, e se não mais eu vou vender, dó-lhe duas e 26 mil reais, a oferta é online, se não mais, 26 mil, venda online, lote 278, Moblike, 18, 19, em leilão, está na tela, 18 mil e 500 reais eu tenho de São Paulo, a oferta é que não mais, 18 mil e 500 eu tenho no Mob, é um lote 278 na tela, 19 mil, 19 mil reais, a oferta é online, 19, 19 mil online, dó-lhe uma, 19 mil reais eu tenho online, está com 59 mil, vou dar de novo Mob, 20 mil, 20, 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 20 mil, eu vou vender, uma, 20 mil reais a oferta online, 20 mil e 500 online eu tenho, vou vender, dó-lhe uma, 20 mil e 500 oferta online, e se não mais eu vou vender, dó-lhe duas e 20 mil e 500 reais, 21 mil, uma, 21 mil reais eu tenho online, 21 mil reais eu vou vender, dó-lhe duas e 21 mil, a oferta online, E quinhentos, dole uma, vinte e um mil e quinhentos Online, vinte e um mil e quinhentos eu tenho Vou vender, dole duas, vinte e um mil E quinhentos reais, a oferta online Se não mais, vinte e um e quinhentos Vendido, duzentos e oitenta e seis É o lote, Ford KS1.0 Sedan, dezenove e dezenove Em leilão, recuperado de alagamento Partes elétricas e mecânicas Por conta e risco de quem comprar, eu tenho oferta online Dezoito mil e quinhentos reais A oferta online, dezoito e quinhentos online A oferta por enquanto, e que ainda mais? Dezoito mil e quinhentos online Dezenove mil, dezenove mil também Online, dezenove mil reais a oferta online Briga dozenove, dezenove mil online, dole uma Quem dá mais que dezenove mil? É i500 Dezenove e quinhentos online, Campinas Dezenove e quinhentos online Quem dá mais? Dezenove mil E quinhentos reais a oferta online, dole uma Vinte mil, vinte e vinte mil online Vinte mil reais é de São Paulo, oferta Vinte mil reais online, eu tô pegando condicional Uma, vinte mil reais a oferta online Vinte mil online é condicional Dole duas e vinte mil reais A oferta online, se não mais, vinte mil Online, tempo Diga mais, é condicional online Vinte mil reais Lote 288, Ford Cargo 816S, doze e treze Ele não, recuperado de alagamento Partes elétricas e mecânicas Por conta e risco de quem comprar Vamos subir o morro, hein? É um caminhão de alagamento, olha aqui, beleza, hein? Tá no chassi É, meu, hã? Eu tenho oferta de 77,9 agora 79 mil reais a oferta online Brigando oitenta e um Oitenta e um e três Oitenta e três mil reais a oferta online Brigando oitenta e três Oitenta e três online do Luma Quem dá mais que oitenta e cinco Oitenta e cinco mil reais a oferta de americana Oitenta e cinco mil reais online do Luma É o lote 288 na tela Ford Cargo 816S, doze e treze Em leilão Tá bonito, hein? Recuperado de alagamento Partes elétricas e mecânicas Por conta e risco de quem comprar Oitenta e cinco mil reais a oferta online Quem dá mais? Pode cair incremento pra mil O incremento agora é de mil e mil Oitenta e cinco mil reais eu tenho oferta online Oitenta e cinco mil online da americana Oitenta e cinco e seis agora a Macaé É, Rio de Janeiro Oitenta e seis mil reais a oferta online Oitenta e sete voltou Oitenta e sete mil reais a oferta online Oitenta e sete mil online eu tenho Oitenta e sete é condicional do Luma Oitenta e sete mil reais online Cadê Macaé? Oitenta e sete online é condicional Doni Duas, americana mandando oferta E oitenta e sete mil a oferta online Se ninguém é mais, oitenta e sete mil online tampou dinheiro é mais que 87 mil é condicional online 87 mil reais lote 291 Fiat Argo 1.0 20 21 adicional 28 lote não quer o condicional pode voltar ao lote 291 meu amigo de Balneário Camboriú é um condicional com muita chance de liberação, ok? pode desconsiderar a oferta dele, não quer o condicional se quiser é só mandar de novo eu estou voltando a leilão lote 291 Argo 1.0 20 21, recuperado de alagamento, 27 mil e 500 reais a oferta online e se não mais eu estou pegando o condicional com bastante chance de liberação 27 mil e 500 oferta online 27 mil e 500 online é condicional 2 e 2, ninguém mais é o lote 291 e 27 mil e 500 reais a oferta online se não mais 27 e 500 online tempo é condicional online 27 e 500 lote número 292 Renault Cardian é meu amigo Premier Automático 24, 25 e 500 condicional do Luma é de Serra Negra 58 e 500 online eu estou pegando o condicional Doni Duas e 58 mil e 500 reais a oferta 59 mil condicional do Luma é de Mogi das Cruzes 59 mil online é condicional Doni Duas e 59 mil a oferta online se não mais 59 mil e 500 59 e 500 é condicional do Luma 59 e 500 eu tenho online 59 e 500 60 mil 60, 60, 60, 60, 60 é condicional Doni Duas 60 mil reais a oferta online 60 mil reais eu estou pegando o condicional Doni Duas e 500 60 mil e 500 online ainda condicional Doni Duas 60 mil e 500 oferta online 60 mil e 500 é serra negra e é condicional Doni Duas e 60 mil e 500 reais a oferta online se não mais 61 mil 61 mil reais online eu tenho Mogi 60 mil reais online eu tenho e se não mais é condicional Doni Duas 60 mil reais a oferta online 60 mil reais eu estou pegando o condicional e 500 60 mil e 500 online é de serra negra 60 mil e 500 online eu tenho e vou vender Doni Duas 60 mil e 500 oferta online 60 mil e 500 62 mil Doni Duas 62 eu tenho online 62 online eu tenho e vou vender Doni Duas e 62 e 500 e tu Doni Duas 62 e 500 oferta online 62 e 500 eu tenho e vou vender Doni Duas e 62 mil e quinhentos reais, a oferta online, se não mais, sessenta e dois e quinhentos, online vendido, foi pra Itu, sessenta e dois e quinhentos logo, trezentos e um na tela trabalhar que eu vou tomar um conhaque aqui vai lá, conheço, trezentos e um na tela, quickzen vinte e um, vinte e dois em leilão saldo de enchente partes elétricas e mecânicas por conta e risco de quem comprar, tem oferta dezoito mil e quinhentos eu tenho, a oferta online saldo de enchente dezenove eu tenho, a oferta e quinhentos eu tenho, a oferta online, dezenove mil e quinhentos eu tenho, a oferta online, não mais dezenove e quinhentos eu tenho a oferta online, e se não mais é continuar o vinte e mil eu tenho a oferta online, vinte mil reais eu tenho, a oferta online e quinhentos eu tenho a oferta online, vinte mil e quinhentos, vinte e um eu tenho a oferta online vinte e um mil reais e quinhentos eu tenho a oferta online vinte e um e quinhentos eu tenho a oferta online por enquanto não mais, vinte e um e quinhentos eu tenho vinte e dois mil vinte e dois eu tenho a oferta online vinte e dois eu tenho Quixem vinte e um e vinte e dois em leilão saldo de Chantê vinte e dois mil reais eu tenho, vou vender, uma vinte e dois mil reais eu tenho online, ensina mais de quinhentos uma, vinte e dois de quinhentos eu tenho, oferta online do de duas e vinte e dois mil e quinhentos, oferta online, ensina mais venda, lote número, trezentos e três fora de cá, um ponto zero dezessete, oito saldo de enchente partes elétricas e mecânicas por conta e risco de quem comprar, quinze mil reais eu tenho, dezesseis e sete eu tenho, oferta online, dezoito eu tenho oferta online, e quinhentos eu tenho online, dezoito e dezenove eu tenho, oferta vinte mil e quinhentos eu tenho, oferta online, vinte e um mil reais eu tenho, oferta online vinte e dois eu tenho, oferta online por enquanto quem dá mais vinte e dois de quinhentos eu tenho, oferta é online vinte e dois mil e quinhentos, uma vinte e dois de quinhentos eu tenho oferta online, ensina mais dole duas e vinte e dois mil e quinhentos, oferta online, ensina mais venda lote número trancante e quatro Volvo AXC60 AXC60 AXC18 em leilão, sinistro pequena monta é sinistro é pequena monta oitenta e três eu tenho e cinco eu tenho oitenta e cinco mil reais, oferta a oferta online, por enquanto oitenta e seis eu tenho a oferta online, quem dá mais oitenta e seis mil reais eu tenho, a oferta online por enquanto, não mais oitenta e seis eu tenho a oferta online oitenta e nove mil reais eu tenho, a oferta online, noventa mil 90 mil reais eu tenho A oferta online por enquanto Não mais 90 mil reais eu tenho A oferta online uma 90 mil e um eu tenho uma 91 mil reais eu tenho Aí dois eu tenho Dole uma 92 mil reais eu tenho A oferta aí três eu tenho A oferta online 93 mil reais uma 93 mil e quatro eu tenho uma 94 mil reais eu tenho A oferta online E cinco 95 eu tenho A oferta online uma 96 mil A oferta online uma 96 eu tenho A oferta online E se não mais Dole duas E 96 mil reais A oferta online É venda Note 307 em leilão Export 178 Saldo de enchente Partes elétricas e mecânicas Por conta e risco de quem comprar 19 mil e quinhentos eu tenho A oferta online 20 mil 20 mil reais eu tenho A oferta online 20 mil e quinhentos eu tenho 20 mil e quinhentos eu tenho A oferta online 20 mil e quinhentos eu tenho A oferta online Não mais 21 22 23 23 mil e quinhentos eu tenho A oferta online 23 mil e quinhentos eu tenho 23 mil e quinhentos eu tenho 23 mil e quinhentos eu tenho 24 mil e quinhentos eu tenho 25 mil e quinhentos eu tenho A oferta online 25 mil e quinhentos eu tenho A oferta online 25 mil e quinhentos eu tenho 26 mil 26 eu tenho A oferta 27 eu tenho A oferta online 27 mil reais eu tenho A oferta online e quinhentos eu tenho online 27 e quinhentos eu tenho A oferta 28, 500 oferta online, 28.500 eu tenho, a oferta online, não mais, 29.000, 29 eu tenho, a oferta online por enquanto, não mais, 29.000 reais eu tenho, e 500, 29.500 eu tenho, a oferta online, não mais, 29.500 eu tenho, a oferta online, e se não mais, é contional, uma, 29.500 eu tenho, a oferta online, e se não mais, 30.000, a oferta online, e se não mais, é contional, uma, 30.500 eu tenho, a oferta online, e se não mais, é contional, dole duas, e 30.000, a oferta online, se não mais, é contional online, lote número 9, C4123, leilão, está aí, 11.000 reais, abrimos o pregão, tempo, dole uma, 11.000 reais, abrimos o pregão, já tem oferta, 11.000 reais eu tenho, a oferta online, por enquanto, não mais, 11.000 reais eu tenho, a oferta online, e se não mais, é contional, uma, 11.000 reais eu tenho, a oferta online, e se não mais, é contional, dole duas, 11.000 reais, a oferta online, se não mais, 11.000 reais, tampou, é contional online, 36, focos, 11.12, em leilão, desculpa, eu não estou te escutando, agora você não vai escutar, mas você vai sentir, ó, tá aí, 11.500, eu não estou te escutando, 12.000 reais eu tenho, 12.500 eu tenho, a oferta auditória, por enquanto, 12.000, 13.000, online, e 500, voltou, 13.500 eu tenho, a oferta auditória, por enquanto, 13.000, e 500 eu tenho, a oferta auditória, e se não mais, é contional, 14.000, eu tenho online, 14.000 reais eu tenho, a oferta online, por enquanto, e se não mais, é contional, uma, 14.000 reais eu tenho, a oferta online, e se não mais, é contional, dole duas, e 14.000 reais a oferta, online, se não mais, 14.000, tempo, é contional online. lote 56, Ford KS Plus, 1.5, sedã, 2020, em leilão, peças do motor estão danificadas, eu tenho, a oferta online, de 28.000, 28.000 reais, a oferta online, por enquanto, 28, 28, 28, 28, online, 28.000 reais, a oferta online, por enquanto, 28, é lote 56, na tela, Ford K, 2020, em leilão, está com 71.000 km rodado, está aí, peças danificadas, 28, eu tenho online, estou pegando, contional, no Luma, quem dá mais, que 28.000, 28.000 reais, a oferta online, por enquanto, 28, 28.000, online, eu vou acolher, como lance, contional, dole duas, ninguém é mais, que 28.000, é o lote número 56, e 28.000, a oferta online, se ninguém é mais, 28.000, online, tempo, ninguém é mais, é contional online, 28.000, 74, lote, Showery, QQ, 1.1, 13, 13, em leilão, está sem as chaves, eu tenho, a oferta online, de Ribeirão Pires, 8.500 reais, a oferta online, por enquanto, 8.500, eu tenho online, que não é mais, 8.500, online, eu tenho, 8.500 reais, eu tenho, a oferta online, por enquanto, 8.500, 8.500, eu tenho, é econômico, hein, QQ, 1.1, 13, 13, em leilão, 8.500, online, pode cair o incremento para 200, também, o incremento agora, é de 200, em 200 reais, 8.500, online, Ribeirão Pires, eu estou pegando, condicional, voluma, 8.500, oferta online, 8.500, online, é condicional, dole duas, e 8.500 reais, a oferta online, se não é mais, 8.500, online, tempo, é condicional online, 8.500 reais, lote, 99, Citroën, C4 Palace, 2009, 10, em leilão, está com o câmbio danificado, eu tenho oferta online de americana, 6.000 reais, oferta online, 6.000, 6.000, 6.000, 6.000, 6.000, 6.000, 6.000, online, e quem não é mais? 6.000 reais, oferta online, briga do 6, 6.000 reais, online, dole uma, é o lote 99, na tela, C4 Palace, 2009, 10, em leilão, 6.000 reais, eu tenho oferta online, quem não é mais que 6.000, 6.000 reais online, eu tenho 6, mesa, 6.500, eu tenho Maringá, é Paraná, 6.500, oferta online, briga do 6.500, 6.500, online, oferta por enquanto e que não mais 6.500 reais eu tenho mesa, a oferta online briga dos 6.500 6.500 eu tenho online nem condicional, pode pegar condicional 6.500 eu tenho e se não mais é condicional uma, 6.500 oferta online briga dos 6.500, 6.500 eu tô pegando condicional 12 e 2 e 6.500 reais a oferta online, se não mais 6.500 online, ninguém mais é condicional online 6.500 lote número 108, gol mil acomotion 1112 em leilão, tá na tela 8.000 reais, abrimos o pregão já tem oferta 8.500 eu tenho 9.000, 9.000 reais eu tenho oferta, oferta auditório por enquanto, não mais 9.000 reais eu tenho, oferta auditório e se não mais é condicional uma, 9.000 reais eu tenho, oferta auditório por enquanto e se não mais é condicional condicional, dou-lhe duas e 9.000 reais a oferta auditório e se não mais, 9.000 reais tempo é condicional lote 111, leilão gol mil 2007, tá na tela 5.000 reais eu tenho oferta online, quem dá mais 5.000, 5.000 reais eu tenho 5.000, 5.000 reais eu tenho e se não mais é condicional uma, 5.000 reais eu tenho e 500 entrou online, pode ser 6 5.000 reais eu tenho 6.000 eu tenho obrigado, 6.000 reais eu tenho oferta auditório e se não mais é condicional 1.000 reais eu tenho oferta auditório por enquanto e se não mais é condicional dou-lhe duas e 6.000 reais oferta auditório e se não mais, 6.000 reais tempo é condicional lote número 119 C42910, leilão 550 reais referente a logística por conta de quem comprar não tem chave é saldo de enchente e partes elétricas e mecânicas por conta e risco de quem comprar não havendo interesse o Wilson põe 5 5.000 reais abrimos o pregão tempo uma 5.000 reais abrimos o pregão já tem oferta online 5.000 reais eu tenho oferta online 5.000 eu tenho oferta online e se não mais é condicional uma 5.000 reais eu tenho oferta online e se não mais é condicional dou-lhe duas e 5.000 reais oferta online acabou a p... ah não é condicional online lote número 121 Zafira né 2.000 e 1.000 em leilão 6.000 eu tenho de oferta que ainda mais 6.000 eu tenho e 500 eu tenho oferta auditório por enquanto 6.500 eu tenho oferta auditório não mais 6.500 eu tenho oferta auditório e se não mais é condicional uma 6.500 eu tenho 6.500 eu tenho oferta auditório por enquanto e se não mais é condicional dou-lhe duas e 6.500 oferta auditório e se não mais 7.000 7.000 reais e 500 voltou 7.500 eu tenho oferta auditório é condicional uma 7.500 eu tenho oferta auditório por enquanto e se não mais é condicional dou-lhe duas não mais pode vender 7.500 eu vou vender uma 7.800 eu tenho vou vender e 500 voltou 8.500 uma 8.500 eu tenho oferta auditório e se não mais eu vou vender dou-lhe duas 8.500 oferta auditório se não mais 8.500 venda lote sandwich tchau Peugeot 408 Alure 13.14 e se não mais é condicional pode abaixar incremento para 200 o incremento é de 200 e 200 15.500 ainda condicional uma 15.500 eu tenho oferta auditório por enquanto e se não mais é condicional dou-lhe duas e 15.000 e 200 15.500 ainda é condicional o senhor não quer o condicional não tem problema põe 15.000 15.000 reais online é condicional uma 15.000 reais eu tenho oferta online e se não mais é condicional dou-lhe duas e 15.000 reais oferta online e se não mais não mais é condicional online lote número 126 mirivote 288 em leilão 660 reais referente a logística por conta de quem comprar chassi é remarcado motor de arranque está danificado 8.000 reais abrimos o pregão tempo dole uma 8.000 eu tenho a oferta online 8.000 eu tenho oferta online 8.000 eu tenho oferta online e 500 online 8.500 eu tenho oferta online por enquanto não mais 8.500 eu tenho oferta online e se não mais é condicional uma 8.500 eu tenho oferta online e se não mais é condicional dole duas 8.500 oferta online se não mais tempo é condicional online lote 127 em leilão ideia elxlex 267 não tem chave 500 reais referente a logística por conta de quem comprar 7.500 eu tenho oferta online 7.500 eu tenho oferta a oferta online por enquanto não mais 7.500 eu tenho e se não mais é condicional uma 7.500 eu tenho 8.000 a oferta online 8.000 eu tenho oferta online por enquanto e se não mais é condicional uma 8.000 eu tenho 8.500 eu tenho e vou vender uma 8.500 eu tenho oferta online e se não mais eu vou vender dole duas 8.500 oferta online venda lote 129 livina 10.11 em leilão 500 reais referente a logística por conta de quem comprar está aí o odômetro o odômetro está danificado está na tela 14.000 abrimos o pregão tempo dole uma quem confirma 14.000 abrimos o pregão 14.000 eu tenho e 500 agora 14.500 eu tenho oferta oferta auditório por enquanto 14.500 eu tenho oferta auditório não mais 14.500 eu tenho e se não mais é condicional uma 14.500 eu tenho oferta auditório por enquanto e se não mais é condicional pode vender uma vou vender uma 14.500 eu tenho oferta auditório e se não mais dole duas e 14.500 oferta auditório e se não mais venda beleza é Daicoval vendendo tá aí lote 151 ideia HLX Flex 2007 8 em leilão 660 reais diferente logística por conta de quem comprar e o chassi é remarcado chassi remarcado eu tenho oferta online 8.500 reais eu tenho oferta online brigando 9.000 9.000 reais oferta online brigando 9 9.000 9.000 americano e quem dá mais 9.000 reais eu tenho ideia 9.000 reais online do Luma quem dá mais que 9.000 9.000 reais eu tenho oferta online brigando 9 é lote 151 na tela 9.500 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 online do Luma quem dá mais que 10 10.000 reais eu tenho a oferta online mesa 151 lote 10.000 pode cair incremento para 200 o incremento agora é de 200 e 200 reais 151 lote ideia LX Flex 2007 8 em leilão 10.000 reais eu tenho online mesa 10.000 10.000 eu tenho estou pegando condicional do Luma quem dá mais que 10.000 10.000 10.000 oferta online brigando 10 10.000 online é condicional 122 é o lote 151 e 10.000 reais a oferta online se não mais 10.000 online tempo ninguém é mais que 10.000 é condicional online 10.000 reais lote 152 está na tela Fox 1.6 2.45 1110 reais referente a logística por conta de quem comprar online oferta brigando 9.500 9.500 online eu tenho é o lote 152 na tela e pode cair o incremento para 200 também o incremento agora é de 200 e 200 reais Fox 1.6 245 ao lote 152 na tela 9.700 eu tenho online 9.700 oferta online brigando 9.700 9.700 online eu tenho mesa a oferta online 9.700 online eu estou pegando condicional 9.900 9.900 9.900 online é condicional 12.000 2.000 ninguém mais que 9.900 e 9.10 e 100 10.100 online mesa 10.100 reais eu tenho online 10.100 online eu tenho 10.100 10.100 online eu tenho e autorizou vendo e 300 10.300 online eu tenho 10.300 10.300 eu tenho e vou vender 10.300 oferta online 10.300 online eu tenho e vou vender 2.200 e 10.300 a oferta online se não mais 10.300 online ninguém mais vendido online 10.300 lote 260 Citroën C4 2009 10 está na tela o C4 7.000 eu tenho oferta online Sorocaba 7.000 online eu tenho 7.000 7.000 eu tenho 7.500 online vem com manual é o lote número 260 Itaú de Minas em Minas Gerais 7.000 está funcionando o louco funciona aí C4 2009 10 7.500 já eu tenho a oferta online brinco 7.500 7.500 online 7.500 online eu estou pegando condicional do Luma 7.500 oferta online funcionando e se não mais é condicional 12.000 8.000 8.000 8.000 8.000 condicional do Luma 8.500 online é de Vitória Espírito Santo 8.000 de 500 online é condicional 9.000 9.000 9.000 e tu 9.000 reais online eu tenho e pode cair incremento para 200 agora o incremento agora é de 200 em 200 reais C4 2009 10 é o lote 260 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 é condicional porque se me confirmar 9.400 eu vendo quem me dá 9.400 é para vender é o lote 260 C4 2009 10 já tenho e vou vender 9.000 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 Vendido.